Black Friday de casa. Toda loja de vinte a setenta por cento de desconto. E você já sabe, aqui as promoções são de verdade. Por isso você economiza sempre. Jogo de panela cerâmica cinco peças, não usa óleo, cento e noventa e nove e noventa. Chaleira inox, vinte e quatro reais. Jogo de quatro facas, dezenove e noventa. Fruteira cristal por quarenta e nove e noventa. Garrafa térmica inox por quarenta e nove e noventa. Jogo seis xícaras café a partir de vinte e nove e noventa. Black Friday de casa. Até o dia trinta.